Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Obrigado por vocês estarem aí. Hoje nós vamos falar sobre espasmo muscular, vamos falar sobre câimbra, sobre fasciculação. Explicar para vocês o que acontece no nosso músculo. Às vezes quando a gente faz exercício físico e aí fica aquele sofrimento ou fica tremendo a nossa perna, o nosso braço, a gente não sabe o que está acontecendo. Então acompanhem o vídeo, vocês vão gostar muito, tá bom? Bom pessoal, aproveitando que vocês estão aí, quem não for inscrito no nosso canal, pode aproveitar para se inscrever. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, dê um like, um joinha. Eu fico muito agradecido, tá bom? Então, pessoal, espasmo muscular, não sei se você já teve espasmo muscular, mas é uma contração muito forte que acontece em algum músculo. Pode ser músculo esquelético, músculo da coxa, da perna, ou pode ser um espasmo, por exemplo, uma cólica intestinal, porque o nosso intestino é músculo, né? Tem músculo. Então na hora que você tem aquela contração no seu intestino, dá aquela coxada, aquela cólica muito forte, é um espasmo muscular muito violento, que leva a gente a ter dores horríveis. Aquela cólica, aquela coxada que a pessoa chega a ficar gelado. Isso é um espasmo, um tipo de dor, né? Cólica é um espasmo muscular. E o comum também é quando a gente está fazendo atividade física, às vezes a gente força mais do que deveria, aí você tem, às vezes, câimbra, aquele espasmo, aquela dor muito forte que acontece no seu músculo, seja por excesso de atividade física, seja por desidratação, porque tem muitas pessoas que vão fazer atividade física e tem preguiça ou esquecem de se hidratar. Então fica lá suando, está correndo na esteira, está suando, ou está correndo na rua, não leva um líquido para tomar. E aí a pessoa pode, do nada, ter um espasmo, uma câimbra muito forte, uma dor muito forte por desidratação. Muitas pessoas também, isso ocasiona, né, esse problema, a deficiência de magnésio. Então você que faz atividade física, não deixe de repor magnésio. É importante você repor magnésio. Você que trabalha sentado o dia inteiro, ou em pé o dia todo, numa posição mais preparada do que andando, você também pode ter câimbra, você pode ter espasmo. Então, ah, eu quero prevenir isso. Magnésio. Juliano, existem vários tipos de magnésio. Qual magnésio você recomenda? Como eu sempre falo, vocês que me acompanham, quando você pensa em magnésio para o cérebro, é elitrionato. Nós estamos falando de magnésio para o corpo, para diminuir contração. Ou é o quelato ou o dimalato. Qual que você vai escolher? Depende do seu intestino. As ações são muito semelhantes entre os dois. Se você tiver o intestino preso, você já une o útil ao agradável. Você usa o magnésio quelato, seu intestino vai melhorar, vai funcionar melhor, e você vai diminuir a probabilidade de você ter esses espasmos musculares. Essas câimbras, essas dores intensas que podem acontecer no seu músculo. Então, lembrar disso, tá? Se você tem o intestino normal, funciona normal, e você for usar o magnésio quelato, você vai ter diarreia, aí vai te atrapalhar. Então, usa daí o magnésio dimalato. Então, a reposição de magnésio é extremamente importante para quem faz qualquer atividade física. se você ainda não teve espasmos violentos fortes, câimbras fortes. Então, sim. E para você evitar de ter? Então, usa magnésio, se hidrata bem. Lembra disso, a hidratação. Sempre se hidratando, hidratando, hidratando para que isso não ocorra. Você que faz atividade física no sol, às vezes a pessoa está com aquele calor, aquele mormaço intenso, mais ainda que o seu corpo precisa de reposição de água, né? De líquidos e magnésio. A pessoa que vai na sauna, lembrar, sempre é importante, pessoal, que magnésio, quantas pessoas vão na sauna e depois da sauna tem câimbras noturnas? Lembrar também do potássio. Muitas pessoas têm diminuição de potássio por suor excessivo. Então, a reposição de potássio pode ser na forma, em algumas frutas, como na banana, que é rica em potássio. Você pode usar antes da atividade física ou você pode suplementar também potássio, o Slow K, que existe no mercado para você comprar. Você tomar um comprimido quando você for fazer atividade física. Também vai te ajudar muito a evitar esse tipo de comprometimento muscular, né? Dor, incômodo. Pois à noite você pode acordar com câimbras muito forte, o que é muito ruim. O que melhora isso também? Na hora que você está com a câimbra ou com o espaço muito forte, você pode fazer um alongamento. Normalmente a pessoa está, a pessoa estica a perna ou está no braço, estica o braço, faz uma massagem leve em cima da região. Aí dá uma melhorada. Daqui a pouco volta de novo. Tem que fazer a mesma coisa. Mas lembrando, por que que isso ocorreu? Então tem que realmente repor minerais e se hidratar muito bem. Uma outra coisa que acontece são fasciculações. Às vezes, isso não causa dor. Às vezes a gente vai fazer uma atividade física num músculo que a gente não está acostumado a usar no nosso dia a dia. Aí depois que termina a atividade física, fica aquele tremorzinho, fica tremendo o músculo. Não dói nada, mas é estranho. Você olha na sua perna, fica aquele tremor. São fasciculações que você está trabalhando um músculo que você não está acostumado. Isso tudo bem, está tranquilo, sem problema nenhum. Lembrando sempre que na atividade física, para ganho de massa muscular, a gente tem que ter uma alimentação adequada, voltada também com rica em aminoácidos, em proteína. Pode lembrar disso. e lembrar também, como eu sempre bato na teca, o uso de enzimas digestivas para absorver o que você come, para que você tenha uma saúde muscular muito boa. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, compartilhe. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto